A melhor comida de Jamaica, caseira, está aqui, e ali temos os contentores, vamos ver ali a comunidade. Pop Brixton, a entrada é por ali, Pop Brixton, vamos lá ver, não sei se temos que pagar ou não, mas temos logo música aqui, Pop Brixton. E ainda para o Brixton, vamos ver aqui uma comunidade Pop Brixton, que é uma comunidade, de contentores e que tem bares e essas coisas e todas, vamos ver o que é que é, Pop Brixton fica para aquele lado. É roupa quentinha, isto agora estamos na primavera, mas ainda faz fresquinho, logo matinal. Comida brasileira, hoje também vimos vestidos de brasileiros, mas hoje... Tudo bem? Camisa bonita! É portuguesa, hoje vem vestido, vem vestido com... Mas essa camisa não é sua! Não! Essa camisa é minha! Essa camisa é sua! Mas a sua bandeira é vermelha! A minha é vermelha, pois... Hoje é... Está tudo bem? Está tudo bem! Vim aqui, vim aqui filmar aqui... O Brasil... Vim aqui... O Brasil... O seu lado também tem... Mas com o que? Vai se cortar os contentores? Você vou, entrei no canal do YouTube! Já olha, está aqui! Está aqui o canal para o que você pode se inscrever! Vamos para quem? Valeu? Está bom, obrigado! Ok, obrigado! Mas está a se passar aí, que a comida... Se quiseres dar uma panhada... Está bom! Ok, valeu! E agora qual é o teu nome? Giovanni E és de onde? Sou de Minas Gerais É de Minas Gerais? Ok, falei eu lá Valeu, obrigado Mas é ver que é vindo Já fizemos Já fizemos êxito Pois, estamos Estão com a luz a trocar Vamos lá ver ali, Bristol Recreation Center Para aquele lado Não sei se é para aqui senão Vamos lá ver se é Ali à frente É ali que fica O que vamos ver Isto aqui é mais da Comunidade da Jamaica Nós adoramos o café O que temos aqui deste lado A melhor comida da Jamaica Caseira Está aqui E ali temos os contentores Vamos ver ali A comunidade A entrada é por ali Pop Brixton Vamos ali ver Não sei se temos que pagar ou não Mas temos logo música aqui Pop Brixton Vamos lá ver É não aberto aqui Não aberto aqui 10 o'clock? Tem que vir ao 10 Ok, eu vou te dizer O café é aberto aqui O café é aqui? Sim, o café é aqui Aqui e ali Aqui é o outro lado Ok, vamos lá Vamos lá ver aqui Pop Brixton Há algumas pessoas vivam aqui Ou não? Não vivam? Ah, só para comida E bebidas E o café é aqui O café é aqui Ok Vamos lá ver aqui Pop Brixton Vamos lá 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 Pois, antigamente era tudo destapado Kevin Agora é que taparam, estás a ver? Eu tinha visto na internet era tudo destapado Mas agora é que taparam tudo Tieseras Agora é que vem? Mas é possível alí Mas é o que vem E assim fui para o Brixton, isto agora estamos de manhã, estão por volta quase 10 horas da manhã, o pessoal só como por volta mais do meio dia, uma hora, agora está a entrar todo vazio, espero que tenham gostado aqui do vídeo e vamos lá, vamos para mais um museu, mais uma feira, quem sabe aqui no canal, Almas Adventures, para o próximo episódio e para nós? Também não! Paris, Torre Eiffel, Paulo, Luz, Bienvenuto à Veneza, nos encontramos no Sara, estamos por Marrocos, da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar e na Ilha Terceira, nas Berlens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho